Oi gente, o RG está no ar e hoje, num cenário diferente, a gente está aqui no Bar Alzirão, em Barão Geraldo Campinas, para destacar a programação do Pint of Science Brasil. É uma época muito gostosa do ano, né? Agora, entre os dias 14 e 16 de maio, diversas cidades do país sediam esse festival de divulgação científica nos bares. Mas Campinas, Limeira e Piracicaba não ficam de fora. E eu vou conversar um pouquinho com o professor Luiz Carlos Dias, ele é professor do Instituto de Química da Unicamp e está na organização do Pint of Science Campinas como coordenador geral neste ano. Tudo bem, professor? Tudo ótimo. Gostou do cenário que a gente escolheu hoje? Excelente, excepcional. Será um dos bares em que nós vamos organizar o Pint of Science este ano. É isso mesmo. Alzirão, tanto aqui de Barão como da Barão de Itapura, lá na região central de Campinas, faz parte da lista de seis bares que vão participar do Pint of Science. Neste ano, professor, o que a gente tem aí de novidades, diversos temas escolhidos, alguns inclusive polêmicos. Na verdade, é a terceira edição aqui em Campinas, né? Então, o público já está se acostumando com essa agenda de ciência dos bares nesse mês de maio. Exatamente. É o terceiro evento Pint of Science realizado em Campinas. Esse ano nós vamos organizar em seis bares na cidade, três aqui em Barão Geraldo, três fora do circuito de Barão Geraldo, e com temas extremamente relevantes nas áreas de ciência, tecnologia e humanidades, discutindo desde fake news, notícias falsas, porque é um ano eleitoral, Então, é extremamente importante que a gente tenha essa discussão. Universo, política de drogas e descriminalização de drogas, sustentabilidade urbana, ciência e pseudociência, enfim, uma série de temas aí extremamente relevantes, que despertam muita curiosidade do público, certamente, e que vão trazer muitas informações extremamente relevantes para a sociedade. Muito bem, muita toca de experiência. Isso aí, para quem nunca foi ao Pint of Science, o interessante é que a divulgação de ciência é feita de uma forma bem diferente de uma sala de aula. Então, a gente tem aí os cientistas de uma forma mais descontraída, com uma linguagem mais informal, podendo tomar uma cervejinha, enfim, tocando experiências e com um público também diferente. Nem sempre um público formado por alunos, por pessoas da área desse professor, dessa área de conhecimento. Comenta um pouquinho esse espírito do Pint, professor. O objetivo é tirar os cientistas de dentro da universidade e trazer para um ambiente como um bar, um ambiente descontraído, para falar sobre ciência e temas relevantes para a sociedade, mas com muita qualidade. A questão é essa. Então, é trazendo um ambiente descontraído para que as pessoas possam ter acesso a uma informação que elas normalmente não têm. O objetivo não é só atrair o público acadêmico, mas também aquele público que normalmente frequenta os bares nesses três dias da semana. E a origem do festival é inglesa. A gente, o professor vai contar um pouquinho sobre ela para a gente, mas também há um detalhe curioso, né? Esse festival, ele acontece simultaneamente. Então, é sempre de 14 a 16 de maio, em 21 países, com uma expectativa de público de 50 mil pessoas, só no Brasil, onde são 56 cidades, se não me engano, que estão com uma programação, né, professor? Exatamente. O evento começou em 2013 na Inglaterra, né? E depois ele foi se espalhando. Então, no Brasil, ele começou em 2015. Então, em Campinas, novamente, é a terceira edição. E a nossa ideia é atrair em Campinas também cerca de 2.500 pessoas aí nos três dias do evento, né? Organizados em seis bares ao mesmo tempo. Então, o evento ocorre em 21 países nos mesmos dias, 14, 15 e 16 de maio. Esse ano, ele será 14, 15 e 16 de maio. Mas é sempre aí na primeira quinzena de maio, normalmente. É, e a TV Unicamp já teve a oportunidade de acompanhar o ano passado, uma das edições, né? E, realmente, a troca de experiências é muito interessante, né, professora? É possível conversar sobre projetos, apresentar a ciência de uma forma diferente e validar também a importância dessas pesquisas para o grande público. É, exatamente. Esses pesquisadores, então, nós temos palestrantes de altíssimo nível, tá? Eu posso mencionar alguns deles, mas aqui, por exemplo, nós temos vários palestrantes da Unicamp, incluindo o nosso reitor, que vai falar sobre um tema extremamente importante, que é ciência e pseudociência. E o objetivo é tirar, realmente, o pesquisador lá de dentro, trazer para o ambiente descontraído, fazer a apresentação de temas relevantes, trazer últimos avanços, assim, na área científica e discutir questões importantes do ponto de vista de relevância social, né, principalmente na área de humanidades. E esclarecer a população e mostrar a beleza da ciência também, né? A beleza da ciência, porque nós, cientistas, gostamos tanto daquilo que nós estamos envolvidos, né? Isso mesmo. Bom, aqui em Campinas, são 18 temas e 36 palestrantes, todos eles atuam de forma voluntária, ou seja, não recebem remuneração e também não é necessário pagar a entrada para esses eventos, né? Apenas o que você for consumir no local. É, exatamente. Não só os palestrantes não recebem nada, como os membros da comissão organizadora também não recebem nada. É um trabalho totalmente voluntário. Então, nós temos na comissão organizadora cerca de 30 pessoas, muitos deles professores aqui da Unicamp, pós-doutorandos e alunos de graduação e pós-graduação que também nos ajudam, além de divulgadores de ciência, né? Como é um evento de divulgação de ciência, a gente também tem na comissão organizadora muitas pessoas com expertise nessa área de divulgação de ciência, que é extremamente importante. O Pint of Science é um evento de divulgação científica, né? Então, serão 36 palestrantes, né? Dois palestrantes por bar. Então, nós temos seis bares, certo? Doze palestrantes por noite. Então, nas três noites, 36 palestrantes discutindo 18 temas extremamente interessantes, muito relevantes, né? E que vão certamente despertar muita curiosidade e interesse do público. Ok. Professor, muito obrigada, viu? Eu que agradeço pela... ...presença aqui, muito obrigada pela divulgação. ...a oportunidade de divulgar. Boa sorte. Gente, então, fica a dica pra vocês. A gente tem aqui já a programação completa do Pint, que está sendo divulgada em primeira mão neste dia 16 de abril. É só acessar pintofscience.com.br, barra events, barra campinas ou barra limeira, barra peracicaba, que são cidades onde há campos da Unicamp. Então, participem e a gente se vê no Pint. Música 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 Música